Salve, salve, jovens! Tudo legal? Aqui é o Ants, trazendo mais um vídeo no canal Game Nauta, seu canal retrô e atual também. Apesar que eu estou devendo alguns games retrô, sim, um amigo nosso pediu para a gente jogar uns 2, 3 games retrô. Vamos atendê-lo, mas antes disso eu tenho que atender outros pedidos. E um deles é aqui, jogar com a Sindel, a nossa rainha do grito. Variação minha que eu criei, variação que não é pro-play, não é do competitivo, mas é uma que eu criei. Vamos jogar aqui com a rainha Sindel, sua versão humana, ou Edeniana, na verdade, ela não é humana, Edeniana, ou seja, versão viva. Já que suas versões espectro, não só dela, mas de outros personagens, parece um monte de soldados terracota, sabe? Parece que é feio de barro esse personagem, eu não curto nem um pouco esses personagens. Mas, se você curtiu o vídeo, deixa aquele like no final dele, porque é importante você assistir o vídeo inteiro. E lógico, se você gostou, deixa o like. Compartilhar o vídeo é mais importante ainda, porque se você curtiu, quem sabe seu primo, seu tio, seu pai não goste também. E peça aí com vídeos no canal aí, tá certo? Bora jogar com essa rainha Sindel, personagem que veio no primeiro combat pack. Vamos enfrentar o Spawn. Olha lá, bem linda, praticamente a personagem feminina mais linda do game. Já que as outras moças não são feias, mas tem um ar masculino, sabe? Usa roupas masculinas. Ela não, ela já usa uma roupa mais feminina, mas não é vulgar. Assim como no Mortal Kombat 9, que é bem apelativo, né? Mas, bora lá. Primeiro round, só mostrar aqui os golpes aqui. Mais ou menos como funciona cada golpe. Já pegou em First Blow, já. O que mais que eu tenho aqui? Esse golpe é muito importante do cabelo. Combinho simples. Esse golpe também é importante demais. E mais ou menos a base da Sindel é essa. Você tem mais um golpe do cabelo, eu vou tentar fazer aqui, ó. Olha lá. É uma personagem que dá as caras em vez de quando competitivo. Dá muito trabalho, principalmente, ela possui muitos projetos, então ela consegue ser uma personagem bem zone. Mas é uma personagem mais porradeira. Eu curti muito isso, por causa que... Lembra muito a Sindel do Mortal Kombat 3. Que faz muito combo. Inclusive, é uma personagem até bem jogada no Mortal Kombat 3. Tentei fazer um combo ali, mas eu errei. Mas vocês viram que arranca bastante dano. Então, a base do combo é esse giro de perna, que é uma estrelinha. E o giro do cabelo. É o básico dela. Spaw dando trabalho aqui. Vamos tentar fazer os fatalities com o chip. Fiz o final dela. E aí? Esse golpe de magia aqui é muito legal também. Primeiro fatality. Bem legal esse primeiro fatality dela. É isso aí. Explodimos o spawn. E como eu falei pra vocês, Sindel veio no primeiro Kombat Pack. Cara, que tá ali... Pra mim, assim, o melhor personagem do pacote é o Shansung. Caso você curta outro, é sua opinião. Eu respeito. Mas pra mim, o Shansung é o primeiro, assim. E em segundo vem ela. Uma personagem querida, bem legal. Legal de se jogar. E outra coisa. Sua história totalmente repaginada. Mudaram a história dela. Era uma personagem que era aparentemente pessoa bondosa. Que tava sendo controlada pelo Shao Kahn. Na verdade, ela é uma pessoa ainda mais má que o próprio Shao Kahn. Então, muitas revelações. Aguardem aí o final dela. Revela lá tudo. Parece coisa de novela mexicana, mas é verdade. Aguarda aí. Enfrentar a Sônia. Se vocês olharem a roupa da Sindel com a da Sônia, olha só. Então, é uma personagem que é bonita, mas não é vulgar. Isso que é legal. Vamos lá tentar fazer algumas coisas aqui. Tentar fazer um combinho que eu devo pra vocês. Pegou. Vê se eu saio. Olha lá. Esse é o combo bacana que eu falei pra vocês. Quase 400% de dano. É um combo muito simples. Ainda poderia ter pegado em Crash Ball ainda. Que ia arrancar mais dano ainda. Mas é a base do combo da Sindel. Tem esse combo aqui que é legal também. E é isso aí. Deu pra mostrar um pouquinho do que ela pode fazer nessa variação aqui. Crash Ball. Vamos ver se eu consigo fazer um combo aqui legal. Vou emendar gancho aqui. 418% de dano. Olha lá. É muito dano. Quase metade da vida do personagem. Se o cara não girar no ar, ele perde muita vida. Ela comba muito fácil. E é isso aí. Vamos lá fazer o segundo Fatality dela. Esse segundo Fatality praticamente não curte muito. Não gostei muito porque lembra muito o Fatality do Spawn. Das correntes. Ou seja, meio que dois Fatalities iguais, né? Primeiro é bem melhor. Lógico que se alguém copiou o Fatality foi o Spawn, né? O Spawn foi o último personagem do pacote. Vamos enfrentar o Liu Kang. Tentar fazer o Friendship. O Friendship dela é um pouco chato de fazer, viu? Você tem que fazer, acho que... Dois pra frente, baixo e cima. Não me engano é esse o comando. Tá um pouquinho chato. Olha lá. Parece um soldado de terracota. Parece um soldado de barro. As aparências dos personagens de espectro é muito feio. A Tana já sofreu bastante. Ela não precisa de você para proteger. Isso não me impede de tentar. Vamos lá. Liu Kang que é um personagem de meta e tem vídeo no canal, hein? Tentar fazer combo com o First Ball. Não deu certo. Tomei aí, ó. Um combinho. Essa magia é muito boa no ar. Como simples, arrancou quase 300% de dano. Esperar encher as barras para o First Ball. Vamos fazer assim mesmo. Errei, hein? Legal. Esse grito aqui é muito bom. Dá pra aprimorar também, gastando uma barra. Falhou aqui, não saíram os golpes. Opa. Bravo, Liu Kang. Então é uma variação que eu coloquei assim mais pra porrada mesmo. E pra cima do personagem. Dá pra aprimorar as magias da aérea aqui, ó. Só que aí o Liu Kang girou no ar. Fazer o friendship dela? É, mais ou menos, né? O friendship dela é mais ou menos. Tem melhores. Kitana, hein? Vamos enfrentar a filha. Pra quem não sabe, Kitana é filha de Sindel. Slow de demoradinho um pouco, né? Não sei se esse é meu videogame, mas... Tá um pouco demorado. Pode ser meu aparelho que não tá muito legal. Pra quem não sabe, o meu Xbox é a primeira geração de Xbox. Então quando sai o Xbox eu comprei. E vamos enfrentar a Kitana e a Terracota. Não é legal esses personagens aí de... Espectro. Vai tomar combo. Falhou. Falhou o golpe do cabelo? Falhou, mas tá bom, velho. Ah, tô brincando com a Kitana. Não, filho. Ah lá. Não tem um vídeo que eu não consiga tomar um Fatal Blow. Não tem um vídeo ainda. Todo vídeo eu tomo um. Já que é assim, você tá pra fazer o meu. Vamos ver se ela vai aceitar. Vem pra cima. Aceitou. O meu ninguém aceita, né? Normal. Faz parte. Fazer um combo. Tá, mas agora saiu. 390% de dano. Bom. Agora o Kitana resolveu entrar no jogo. Fortalecido. Fazer a comemoração dela. E é isso aí. Foi uma oração legal. E agora vem a crônica. Vamos tentar zerar, derrotando a crônica. Aquela coisa padrão. Vou cortar a intro dela. Pra o vídeo não ficar muito grande. Ficar em torno de 15 minutinhos aí tá um vídeo muito bom pra se assistir. E vamos tentar. Opa. Apertei o botãozinho sem querer aqui. E é isso aí. Vamos lá. Tentar derrotar essa menininha aí. Careca. Vem como isso acaba. O Carlos aqui que é um dos inscritos fiel. O canal pediu pra gente zerar com o Zub Zero no mais difícil. É uma missão bem complicada. Porque a crônica no mais difícil ela é muito chata mesmo. Muito mesmo. Então vou ter que dar uma treinada legal pra o vídeo não ficar longo. Porque eu não vou passar de primeira não. Bem chata mesmo. Quando eu falo chata, chata ao extremo. Entendeu? Milena dando trabalho pra mim. Ah, Milena dando muito trabalho. Olha. Quem diria. Tem comentários na minha vida. Eu tenho que torcer pra acertar uns ganchos legais aí na crônica. Que vai, hein? Que vai dar. Meu Deus. É isso aí, pessoal. Depois dessa animação dela se estrupiando. Vai ter o final da Sindel. Prestem muita atenção. Porque o final dela é bem legal. Esclarece muita coisa. E se você curtiu o vídeo. Deixa aquele like aqui. Agora você pode deixar o like. E o mais importante. Compartilhe o vídeo. E isso vai ajudar demais o canal a crescer. Beleza? Então, pessoal. Fica aí com o final de Milena. Milena não, pessoal. Sindel. 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 Vinha a Milena lá. Fica aí com a Sindel aí. Beleza, pessoal? E... Joia. No início. Shao Kahn invadiu Edenia. Assassinou meu marido Jared. E me obrigou a casar com ele. A história é essa. Mas não passa de uma mentira. Uma mentira necessária para não perder a confiança dos meus súditos. Nem da minha filha, Kitana. A verdade? Jared era um fraco. Destinado à derrota. Ao traí-lo, eu ganhei um amante melhor. E a arma mais poderosa de todas. Alguém para conquistar e unir todos os reinos e subjugá-los às minhas ordens. Até que Crônica inverteu a história e eu me deparei com o futuro no qual estava morta há séculos. Minha suposta família tinha me decepcionado de todas as formas. Kitana foi meu maior desgosto. Em vez de unir os reinos, ela quis libertá-los. Como se os selvagens dos desertos pudessem algum dia ser mais do que servos. Como mãe zelosa que sou, tive que disciplinar minha princesinha. E depois, tive que disciplinar um titã. Agora eu derrotei Crônica. Deixei Shao Kahn e Kitana para trás. Não tenho mais família. Nem rivais. Nem deuses. Estou acima de todos eles. Soberana de um trono que une todos os reinos. E todas as realidades. Seja você quem for. Esteja onde estiver. Terá que se ajoelhar diante de mim. Pois eu sou Zendel. Imperatriz do tempo. E você só existe para me servir. E você só existe para me servir.